Oi, meu nome é Pietra. Oi, meu nome é Ibi. E a gente vai cantar a música Sopra em Nós. Minha alma tem sede, te amo, meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, te amo, meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, Sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai. Somos seus filhos, sem seu nome. Sopra em nós, Sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai. Beijo, irmãos. Beijo, irmãos. Tchau, tchau. E aí